Vamos lá também fazer agora pra vocês os montinhos, que eu sei que vocês gostam. Olha que linda bola de cristal, gente, olha. É linda, né? Hoje eu fui comprada e o moço falou, chai, essa aqui é a única que eu tenho e é pra dar intuição. Tô amando, gente, muito linda. Olha, vamos lá então, vamos tirar uma mensagem, pensa em uma coisa que você queira. Vamos lá, qual você escolhe? Um, dois ou três? Você que escolheu o monte número um, a carta número um é a carta do navio. Bom, a carta do navio, ela fala o seguinte, uma viagem chegando pra você, novidades, bons negócios, reconhecimento. Só a única coisa que a carta do navio pede é pra que tu tenha mais firmeza, porque o navio, ele fica balançando. Então, é necessário tu te firmar, porque as coisas boas estão vindo assim, ó, em um modo muito flash pra ti. Carta número dois, a carta da chave, a carta da chave fala que a chave abre e fecha a porta. Se tu bobear, tu não vai conquistar nada, mas se tu persistir, muitas coisas virão pra tua vida, uma coisa boa atrás da outra. Tu só se tranca no calabouço se tu quer. Tentou uma vez, não deu, tenta de novo. Tentou uma vez, não deu, tenta de novo até tu conseguir. Tu não pode desistir. Não pode, certo? A chave está nas tuas mãos. Te lancei aí a chave. Pra você que escolheu o montinho número três, a carta número três, aqui fala de correspondência, aqui fala de mensagem, aqui fala de você recebendo um papel assinado, te dando a vitória, te dando a alegria. Aqui tá dizendo que tu vai, tu vai se surpreender. Porque vem uma notícia que eu vejo assim, ó, tô dando pulos de alegria, tá bom? Gente, olha só, seria isso, tá? Peço desculpas por alguma coisa.